Olá, vou gravar comentário de rádio para esta segunda-feira, dia 14 de junho, e vai para 300 emissoras, que a essa hora já o terão publicado. Eu peço que você se inscreva, se ainda não tiver feito, e que ao final não esqueça de dar o seu like, o seu dislike. Então, vamos à conversa de hoje com os ouvintes. Bom dia. O grande acontecimento desse fim de semana foi o maior do mundo, né? Esse foi o maior do mundo, sem dúvida. Nunca se viu no planeta Terra uma tal concentração de mortos. Nunca se viu. Bom, todos vocês viram, não há necessidade de comentar. O que eu queria comentar é que eu ouvi o discurso que o presidente fez ao final, lá no Ibirapuera, e foi uma prestação de contas, né? E aí eu entendi por que não durou o porta-voz, o general Rego Barros. Porque ele não é um presidente que precise de porta-voz. Não é o feitio dele, não é o temperamento dele. Ele quer o contato direto com a população, com o eleitor, com o contribuinte, com o cidadão, com a cidadã, com o jovem, com o idoso, com todo mundo, de todas as partes do Brasil. É o que ele faz todas as semanas, né? E o que ele faz todos os dias, quando entra ou quando sai lá do Palácio Alvorada, que sempre vai um grupo lá para conversar com ele. Então não adianta ter intermediário, secretário de imprensa ou algo assim com ele. Não adianta. É conversa direta, como foi na campanha eleitoral. Ele, por sinal, não mencionou partido político, nem eleição, nem coisa nenhuma. Era ali. Presidente prestando contas ao seu povo. E é uma prestação de contas como a gente nunca viu, porque a gente via distância. Teve presidente que ficava distante, presidente de biblioteca e tal. Esse não. Ou usava canal de televisão para fazer contato. Ele faz contato. E faz contato pessoal também via rede social, né? Que é um presidente atualizado, contemporâneo. E aí eu vejo, assim, o pessoal fica furioso por causa da quantidade de motos que teve lá. E diz, olha, gastaram, o governo de São Paulo gastou um milhão e duzentos para fazer o policiamento. Ah, é? E ganhou quanto de imposto? Pega ICMS do combustível que foi comprado. Do combustível das motos. Pega o ISS de hotéis, de pousadas, de restaurantes, ou padaria, ou lanchonete. Gente, vai dar, no mínimo, umas dez vezes isso. Ou mais do que isso, né? De arrecadação de imposto lá para o estado de São Paulo e para as prefeituras. Então, é uma coisa assim. Mas, enfim, faz parte, né? E, bom, mudando um pouco de assunto, queria registrar uma grande perda para o Brasil, que foi a perda de Marco Maciel. O ideal dele, ele não viu concretizado. Que é a mãe de todas as reformas. Faz um quarto de século que ele vem brigando pela reforma política e não conseguiu. E hoje a gente está aí brigando por comprovação de voto, a gente não confia. Aliás, essa semana eu almocei com pessoas estudiosas do assunto. Não só estudiosas, especialistas. Não só especialistas, mas cujo trabalho depende, digamos, o futuro do Brasil, na área cibernética. E eles me disseram, não podemos dar garantia de segurança nessa área. Provavelmente já disseram isso ao presidente. Mas, enfim. E, enquanto isso, a gente está aí com essas dúvidas todas. Mas, se a reforma política tivesse sido feita, a representatividade, o nosso voto, o tal de voto proporcional, que o sujeito não tem voto e vira deputado, porque é eleito pelo voto dado para o outro, do mesmo partido. Então, essas coisas. Não conseguiu. Deixou um legado de vice-presidente ideal por duas vezes, que nunca, nunca mordeu a isca de fofocas, a absoluta honestidade nunca recebeu um centavo além do seu contra-cheque, foi governador de Pernambuco, foi ministro duas vezes, foi senador duas vezes, deputado duas vezes, foi presidente da Câmara, vice-presidente da República duas vezes, e morreu, vamos chamar de pobre, porque o irmão dele, meu amigo, é que o ajudava financeiramente. Porque ele viveu do contra-cheque. Então, fica aqui o registro de um político raro. E, por fim, o registro do turismo ajudando, participando desse reerguimento do país feito por brasileiros. O Brasil é um país com vocação turística, vocação para a agropecuária, pelo solo que tem, pela extensão de solo que tem, e vocação para o turismo pelas belezas naturais. O turismo sustenta a Espanha, a França, o Egito, e nós temos um número pífio de movimento turístico. E o atual ministro do turismo está mexendo com isso. Ele foi no fim de semana, foi dia de Santo Antônio, parece que o ministro Gilson tem o dom da ubiquidade também. Estava no Rio de Janeiro, vendo três grandes parques, lá no Porto Maravilha, aquela roda gigante maravilhosa, e também aquele aquário maravilhoso, o Aquaril e o Rio Star, depois foi lá no Bioparque e no Zoológico, e no dia seguinte estava em Guarujá, vendo aquele mirante lá, mirante das galhetas em Guarujá, e crente que o turismo, e é verdade, vai ser talvez o número dois, porque o número um é o agro, o número dois no reerguimento da economia brasileira. De Brasília, Alexandre Garcia.